Música Matéria da Orde do Dia Discussão e votação do projeto de lei nº 10 de 2016, que dispõe sobre normas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças no município de Santo Medasleta e da outras providências. Projeto em discussão Pelo amor, senhor presidente A palavra o vereador de Mão Medeiro É só lembrando, boa noite a todos, só lembrando ao pessoal que nos assiste, que esse projeto já foi discutido em comissão, que aqui ele só vai passar pelo plenário, uma votação simbólica aqui, mas a comissão já aprovou ele para estar sendo votado hoje. Projeto em votação Quem estiver de acordo permaneça como está ou que se manifeste Projeto aprovado por unanimidade Projeto em votação Projeto em votação Projeto em votação Obrigado.